Ritmo dos Mega Inscreva-se e deixe o like Sento no talento, bota tudo dentro Só que é bem gostoso, me fudendo com carinho Bota com carinho, bem devagarzinho Sento no talento, bota tudo dentro Só que é bem gostoso, me fudendo com carinho Bota, 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 bota com carinho Bota, 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 bem devagarzinho Sento no talento, bota tudo dentro Só que é bem gostoso, me fudendo com carinho Ritmo dos Mega Inscreva-se e deixe o like Não quero relacionar É um pente rala Se quiser brota na base Pra gente se envolver Não vai se apaixonar Porque quando eu sentar Do jeito que tu gosta Eu vou botar pra fuder Então bota com carinho Bem devagarzinho Que eu vou dirizando Esse mano vai ser fim Senta no talento Bota tudo dentro Só que é bem gostoso Me pedendo com carinho Bota com carinho Bem devagarzinho Que eu vou dirizando Esse mano vai ser fim Senta no talento Bota tudo dentro Só que é bem gostoso Me pedendo com carinho Bota, 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 bota Com carinho Bota, 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 bota Bem devagarzinho Senta no talento Bota tudo dentro Só que é bem gostoso Me pedendo com carinho Bota, bota, bota com carinho Bota, 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 bota Bem devagarzinho Bota, bota, bota Com carinho Bota, 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 bota Bem devagarzinho Bota, bota, bota com carinho Bota, 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 bem que pega assim Sinto no talento, bota tudo dentro Sopra bem com todos os que tu tenta com carinho